Falando agora da Tupi, uma empresa que caiu para cima na pandemia, então foi beneficiada com o crescimento da produção, do aumento dos preços dos veículos e tal, ela fabrica cabeçote de motor, peças de freio, então ela se beneficiou tanto do aumento das vendas dos veículos, mas também dos seminovos, então não só da produção de novos, que ficou travada por bastante tempo em vários montadores, ela se beneficiou também pelo aumento das vendas dos seminovos, com isso gerou um movimento no mercado de peças e ela conseguiu se beneficiar. Então, cara, o resultado é impressionante, o crescimento da receita, do EBITDA, batendo recorde, lucro batendo recorde, e assim, a grande questão que fica é, beleza, entendemos, e apesar de ter governo aqui no meio e tal, isso que eu nunca gostei, curti muito nela, mas apesar de tudo isso aqui, a gente vê o lucro e cotação seguindo bastante aqui, a cotação praticamente no topo histórico, a gente vê o lucro aí batendo recorde, EBITDA batendo recorde, receita batendo recorde, se a gente olha nos trimestrais mais forte ainda, desde a pandemia lá, de segundo trimestre de 2020, praticamente em linha reta a receita crescendo, o EBITDA já deu uma cambaleada, mas o lucro veio crescendo também, e a grande pergunta que fica é, de um milhão de dólares, quando a gente olha esses resultados atuais, é, quando a gente olha aqui, 2005 até 2009, também um belo crescimento, aí depois também, 2016 e 2019, um belo crescimento, a gente vê aqui o que é mais, um crescimento aqui, 95 até ali 99, também um belo crescimento, e agora também de novo um belo crescimento, mas a pergunta que fica é, será que isso aqui vai permanecer no futuro, ou ela vai continuar sendo cíclica, como ela sempre foi? então a geração de valor aqui para o sócio, que eu fico sempre na dúvida, que é isso aqui, quando eu olho essa curva de lucros aqui, no longo prazo, ou mesmo o EBITDA, que é um pouco mais bonita do que a do lucro, é difícil ver uma geração de valor consistente, porque o resultado financeiro acaba pesando, ela até distribui dividendos e tal, mas o retorno não é ruim, mas não é dos melhores, se pegar a inflação no período aí, ou mesmo o CDI, deve ter dado provavelmente isso desde 98, então assim, não é aquela empresa que gerou grande valor, diferente da renda fixa, por exemplo, no Brasil, no longo prazo, a margem não é muito alta, então acaba sendo assim, um pouco, não tão interessante assim, mas que, o que impressiona, quando a gente olha esse gráfico aqui de receita, muito interessante, do EBITDA também crescendo bastante, desde a pandemia, mas foi, eu acho que assim, lendo o release dela, eu percebo, eu percebi que realmente a gestão, houve uma certa melhora na gestão, não acho que foi só a pandemia que beneficiou ela, eu acho que a gestão realmente vem aproveitando essa melhora nos últimos anos para capturar algumas sinergias, melhorar a eficiência operacional, isso aí ponto positivo para a gestão, só que realmente, até que ponto, todo esse resultado atual não foi uma melhora da gestão, mas que também foi um grande benefício por causa da pandemia, do aumento da venda de peças e tal, do aumento também do preço das peças, então, acaba que, na minha opinião, foi mais assim, 80% por causa do aumento da venda de peças e afins, do custo também dos produtos, mais também 20% da gestão aí, que vem melhorando um pouquinho, então, na minha visão, foi mais ou menos isso que aconteceu com ela aqui, mas não é uma empresa ruim, só estou comentando aqui, fazendo os comentários principais do momento.